Olá irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês oito palavras-chave que vão fazer vocês entenderem perfeitamente sobre Gog e Magog. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar um caderno e vão anotar essas oito palavras. Número 1, Gog. Número 2, Terra de Magog. Número 3, Príncipe. Número 4, Cabeça. Número 5, Mezeque. Número 6, Tubal. Número 7, Voltar. E número 8, Anzóis no queixo. Essas são as oito palavras-chave que vão fazer você entender sobre o oitavo rei, Gog e Magog. Isso é tremendo, irmãos. Vocês vão ter que somar esse vídeo com os vídeos passados. Eu vou deixar o link ou na descrição ou no final do vídeo. Depois eu faço uma lista de reprodução na sequência que eu achar mais coerente, para os irmãos entenderem. Por enquanto vão assistindo os vídeos que eu estou indicando. Vocês vão somando, os vídeos estão legais, vocês vão ver que dá para entender muita coisa. O vídeo de hoje é um acréscimo importante, muito importante. Então a gente vai estar vendo essas oito palavras. São palavras-chave. Eu não vou estar explicando passo a passo, uma por uma, porque eu já expliquei algumas dessas palavras nos vídeos passados. Então eu vou estar explicando aqui o que eu achar necessário explicar, para você somar com os outros vídeos. Gog e da terra de Magog. Eu já expliquei que Gog é o anticristo. Isso eu expliquei tanto por Ezequiel 38, como por outros profetas. Gog é o anticristo, senão os outros profetas entrariam em contradição. Principalmente sofonias. E Magog é o ponto de localização. Por isso que Deus fala, ele cuida em falar Gog da terra de Magog. Para nos dar localização. Mostrei nos vídeos passados aonde que fica a terra de Magog. Quais foram os reinos que possuíram a terra de Magog. Esse é o ponto-chave. Por isso que existe a geografia bíblica, a geografia atual. Magog é um dos filhos de Jafé. Ele foi e conquistou um território do planeta Terra. Foi o primeiro a conquistar aquela parte, aquela terra. Se chamou terra de Magog. Assim como Ashur, o Egito, descendente de Khan. Ele foi e conquistou aquela parte da terra, do planeta Terra. Aí Putz conquistou uma parte da terra. Putz é irmão do Egito, de Mísraim. Canaã conquistou a terra de Canaã. Que hoje é onde está Jerusalém. E seria o centro do planeta Terra. Na terra de Canaã, hoje chamada de Israel. Em Jerusalém, capital de Judá, é o centro do planeta Terra. Através dali nós fazemos os cálculos bíblicos. Norte, sul, leste, oeste. Seria o lugar mais cobiçado do planeta Terra. Já foi e ainda será. Então por isso, no futuro Jerusalém seria o centro. E aí a terra de Magog estaria no norte de Jerusalém. Futuramente seria a Síria. Eu já expliquei isso em outro vídeo. Depois da Síria, futuramente ali seria o reino dos Seleucos. Ali no norte de Israel, na terra de Magog, futuramente seria o reino dos Seleucidas. Depois seria Constantinopla. E depois ainda seria Turquia. E essa Turquia recebe o nome simbólico de Assíria. Por que Assíria? Porque eu vou mostrar para vocês que Assíria é a cabeça que foi ferida e revive no futuro. E está revivendo agora. Vou mostrar isso através das profecias. Acho que se você assiste os meus vídeos, não precisa nem te mostrar. Já dá para entender, né? Por que Deus fala tanto da Assíria, tanto da Babilônia. Babilônia? Antiga Babilônia? Babilônia? Hoje é atual Iraque? Onde está Nínive, capital da Síria? Aí a gente tem a palavra príncipe. Esse Gog, ele é príncipe. Príncipe? Poxa! Essa palavra não tem como não olhar para Daniel 9. Em Ezequiel 38 está profetizado um príncipe que há de vir. E ele é príncipe e cabeça de Mezek Tubal. Líder de todas as outras nações que vão estar junto com Mezek Tubal. Em Magog, no Norte, no Oriente. Ele é príncipe. Ele governa tudo isso. Então está profetizado um príncipe que há de vir. Daniel 9. O príncipe que há de vir. E Daniel 9 está falando do chife pequeno. E a palavra que está em algumas traduções é príncipe de Hirosh. De Ross. Rush. Rush. A palavra no hebraico ali, irmãos, é a palavra cabeça. Se você tem um aplicativo, qualquer aplicativo você pode verificar isso. Clica naquela palavra e busca as relações. Você vai ver que na maioria dos textos é traduzido como cabeça. Rush. Cabeça. Aí em alguns lugares colocam como chefe. Chefe das tribos. Cabeça das tribos. Mas a maioria das vezes é colocado como cabeça. O tradutor ali, infelizmente, quis colocar chefe. Eu acredito, irmãos, que por ele não ter a revelação do texto, ele fez isso. Ele tirou a palavra-chave. Cabeça. Porque ali Deus queria que você olhasse para ele como cabeça. Então ele é príncipe cabeça. Sabe por quê? Se ele é o anticristo, ele é o oitavo rei. Se ele é o oitavo rei, ele é uma cabeça. O oitavo rei é a besta de Apocalipse 13. Que está em paralelo com Daniel 7, o chife pequeno. É claro que aí dá um pouquinho mais de trabalho para calcular as cabeças, né? Porque a besta tem sete cabeças. E a besta ao mesmo tempo fala de um homem. É porque é um homem que tem um reino, que possui um reino, que tem características dos sete impérios que caíram. Mas só que somente uma das cabeças voltam. Não são as sete. É apresentado para a gente a besta como sete cabeças para Deus contar a história. E ainda Deus fala em Apocalipse 17, o anjo fala. O oitavo rei procede dos sete. Tem características dos sete reinos. E realmente tem. Até mesmo em partes geográficas. Mas é somente uma das cabeças que foi ferida e somente uma que volta. Essa potência volta com características dos sete. Então ele é uma cabeça. Ou seja, a besta tem sete cabeças. Só que uma das sete volta, sendo a oitava. Oitavo rei. Ele é príncipe e cabeça. De todas aquelas nações que você vai ler. A seguir, né? No contexto. Então fica mais fácil para a gente associar Gog e Magog com o oitavo rei. Fica mais fácil. O último reino a batalhar contra o povo de Deus e contra Deus é Gog e Magog. Pode ver que ali Deus, no contexto, ele fala que vai se dar a conhecer em todas as nações. No milênio, no milênio Deus já vai ser conhecido. Como é que se aplica a isso somente depois do milênio? Ele vai se dar a conhecer. Ele vai santificar o seu santo nome. Isso tem que acontecer antes da vinda dele. Ou quando ele vier, o nome dele ainda vai continuar profanado. Uma coisa que é interessante, irmãos, que eu percebi, é que quando você faz a leitura certa, você consegue se fazer as perguntas certas. Ainda que elas sejam perguntas de dúvidas. A maioria das perguntas são de dúvidas, é claro. Mas tem algumas perguntas que você já faz ela meio que afirmando. Quando você está lendo certo, você faz as perguntas certas. E quando você faz as perguntas certas, você tem as respostas certas. Se você quiser estar na frente nesse assunto, você tem que ler de maneira diferente, fazer as coisas de maneira diferente. Você tem que fazer perguntas que normalmente as pessoas não fazem. Mas quando você está lendo o texto de maneira errada, você faz as perguntas erradas e tem as respostas erradas. Então Deus quer que você entenda que ali a palavra roxa é uma palavra transliterada, que significa cabeça. Ele quer que você entenda que é a cabeça, que esse príncipe é a cabeça de todos os povos ali, para você entender que ele é o oitavo rei. E quando diz, Mezéctubal, por que não diz que ele é príncipe e cabeça de Togarma, de Gomer, ali dos persas, dos etíopes e de todas aquelas, muitas nações que vão estar com ele? É claro que ele é cabeça, irmãos. Mas falou Mezéctubal para nos dar localização, para nos dar mais revelação. Mezéctubal é um resumo de todos os povos que vão estar no norte, assim como a terra de Magog. É um resumo do norte. Então, por exemplo, você vai ter o Salmo 120, um salmo pequenininho, mas de uma revelação tremenda. Em Mezéctubal vai falar que os filhos de Ismael habitam ali. E vai dizer que não são pessoas de paz. São pessoas terríveis. Olha que tremendo. Os filhos de Ismael em Mezéctubal, já naquele tempo, Tubal está perto de Mezéctubal, no norte, nordeste. É isso que Deus quer que você enxerga. Aí vem a palavra, a sétima palavra, voltar. A sétima palavra. Você pode anotar essa sequência. Gog, terra de Magog, príncipe cabeça, quatro. Mezéctubal voltar, sete. Agora, associa-se a palavra voltar com a palavra cabeça. Associa. Uma cabeça que é ferida de morte e volta. Deus fala, eu te farei voltar. Ou seja, no passado era. Por um tempo, não é mais. Mas volta no futuro. E o que volta é o príncipe que há de vir. Agora, olha a oitava palavra. A oitava palavra revela o oitavo rei. Colocarei anzóis no teu queixo. Deus falou isso de propósito. Porque isso aconteceu com o rei da Síria. Senaquerib. Ele juntou seus exércitos para batalhar contra Jerusalém. Claro que tem um contexto aí tremendo. Eu falei sobre isso através de áudio, através de vídeo. Tem o áudio no canal, o áudio que eu postei no grupo do WhatsApp. O rei Senaquerib, ele levantou um reino e se colocou acima de todos os deuses. Olha a característica desse rei. Ele se colocou acima de todos os deuses da terra. E ele ainda abriu a sua boca arrogante e quis se colocar acima do deus dos deuses. Deus ainda fala para a Senaquerib, você abriu a sua boca arrogante contra mim. O chifre pequeno tem uma boca arrogante. Olha aí. Aí Deus pega, coloca anzol no queixo de Senaquerib e faz ele voltar. Olha aí, irmãos, como que eu não vou olhar para isso? Colocar anzol em Senaquerib e fazer ele voltar. Mas ele aí voltou de Jerusalém para Nínive. Ele saiu de Nínive para Jerusalém. Veio do norte, de Nínive. Da onde Deus prometeu que sairia o anticristo. E aí Deus colocou anzol no queixo dele e fez ele retornar de Jerusalém para Nínive. E feriu a Síria. Só que aqui no contexto de Gog está um pouquinho diferente. Deus fala, eu colocarei anzol no teu queixo, mas não para retornar, não para fazer voltar de onde ele veio. Deus fala, eu colocarei anzol no teu queixo e farei que voltes e te trarei contra a minha terra. E ele morre lá nos montes. Não Gog, mas o seu exército. Morre lá nos montes. Então o anzol é para trazer ele de Nínive, do norte, para a terra. Porque ele vai conquistar a Turquia. E de lá da Turquia, onde vai ser chamado Império Assírio, ele vai marchar contra o povo de Israel. E é Deus que vai estar trazendo. Porque Deus fala em Sofonias 2, que o intento dele é juntar as nações. Você vai ter que assistir esse meu vídeo com o vídeo anterior que eu vou deixar aí para você agora, aparecendo na tela. Esses dois vídeos têm que ser assistidos. Então quando eu estou lendo sobre Gog e Magog, eu vejo a palavra cabeça e a palavra voltar, eu sei que está falando de um reino que era no passado e volta no futuro. E justamente no verso 17, Deus fala, não foi a respeito de você, Gog, que eu profetizei pelos meus profetas por largos anos. Profetizaram por largos anos. Que te faria voltar? Que te traria contra a terra do meu povo? Então Deus profetizou que traria Gog contra a terra. Tem que estar nos profetas. E eu mostrei no vídeo anterior que está nos profetas. Só não vai estar escrito Gog e Magog, mas está. Isso quer dizer que Gog e Magog já atuou até no passado. Era o reino da Síria. Por isso que ele nos faz aqui, em Ezequiel 38, nos lembrar da Síria com a expressão anzol no queixo. Deus, o que é que você lembre da Síria? O profeta Sofonias, por exemplo, assiste o vídeo passado. Ele disse que vai estender a mão contra o norte, vai ferir a Síria, vai destruir a Síria em Nínive. E esse contexto está no tempo do fim. Porque em Sofonias 1, ele fala dia do Senhor, dia da ira, sacrifício. Ele tem um sacrifício e já santificou seus convidados. Esse sacrifício está em Ezequiel 39. E esse sacrifício, nesse contexto, ele fala o meu intento é congregar as nações para levar contra Jerusalém que apostatou. Então, irmãos, Deus usa o reino da Síria como a tipologia do anticristo. Isso é incrível. Então, muitas das vezes que Deus profetiza contra a Síria, o contexto sempre está no tempo do fim. Porque era o império que haveria de deixar de existir, mas voltaria no futuro. E aí, esse império vai voltar no mundo islâmico. Então, quer dizer que o mundo islâmico vai ter um príncipe chamado Gog, simbolicamente de Gog. Terra de Magog. Príncipe cabeça de Mezek Tubal. ele também leva o nome de rei. Rei da Síria. E os seus príncipes, mudando agora a simbologia, os seus príncipes são chamados de gafanhotos. É o que é profetizado em Joel. Então, você vai ter muitas profecias contra a Síria e sempre elas estão relacionadas no tempo do fim. Que nem eu fiz em um vídeo passado, onde eu falei da Síria, usei o profeta Sofonias, mas tem também na 1. Tem o profeta Isaías também. Se você ler Isaías 11, você vai ver que o reino de Cristo, o reino milenar, está estabelecido ali em Isaías 11. Na profecia de Deus, não existe uma cronologia exata das coisas. Sempre uma coisa após a outra. Porque Deus, ele volta no passado, ele vai no futuro e começa a profetizar no tempo atual. Então, existe a cronologia de Deus, é claro. A cronologia que ele acha correta a revelar para nós. Então, dentro da escatologia cronológica que Deus expõe para a gente, ele tem a liberdade de ir no passado, de ir para o futuro e de voltar no tempo presente. Então, você tem que prestar atenção em como está sendo desvendada a palavra de Deus. Em Isaías 10, em Isaías 11, você vai ter uma cronologia. Em Isaías 11, você vai ver o reino eterno de Deus na Terra, estabelecido. Em Isaías 10, o último reino que Deus está profetizando contra, que Deus está batalhando, é a Síria. Leia lá Isaías 10 e parte para Isaías 11. Você vai ver que o último reino que ele profetizou é a Síria. Ele também usa, às vezes, Nabucodonosor como figura do anticristo. Assim como usa farol do Egito, Sennacherib da Síria, Nabucodonosor da Babilônia, ele usa Antioquia Epífanes da Grécia, mas com mais exatidão, as figuras do anticristo. A gente vê Nabucodonosor e Sennacherib, rei da Síria. Isso é por causa da região geográfica do rio da Mesopotâmia, que ficava ali. A Síria, Babilônia, Babilônia territorial, pega uma parte da Síria, o Império Assírio, a localização dele, pega uma parte da Babilônia. Então, irmãos, é necessário fazer uma busca pela palavra Síria nas Escrituras e olhar para os seus contextos. Eu faço isso. Eu pego um papel e escrevo Eufrates e faço uma busca de todas as vezes que aparece a palavra Eufrates. E, às vezes, é preciso buscar até no hebraico. Uma busca da palavra Egito, uma busca da palavra Síria, uma busca da palavra Babilônia, uma busca da Pérsia, uma busca da Grécia. Por quê? Irmãos, vocês não vão conseguir descobrir a marca da besta se vocês não contarem as cabeças. E esse vai ser o assunto do próximo vídeo. Tem sabedoria em calcular a marca da besta, o número do seu nome e tem sabedoria em contar as sete cabeças. Eu vou mostrar qual é a relação desses assuntos. Vou estar mostrando que o assunto da marca da besta é um assunto para o nosso tempo. É um assunto que estava revelado para o nosso tempo. Pode ter dois, três significados, mas o significado final é para o nosso tempo. Porque a marca da besta revela o número do nome dela e o número do nome dela é o oitavo reino. O oitavo reino não é o sétimo, não é o sexto. Então é para o nosso tempo, entende? Esse vídeo a gente finaliza aqui, então, irmãos. Quais foram as informações que vocês aprenderam nesse vídeo? Oito palavras-chave que revelam o oitavo rei, que revelam a localização, que constroem um contexto futuro baseado no contexto passado, onde a gente pega profecias e transforma ela em contextos históricos, informações e conexões nas quais nos ajudam a pegar contextos históricos e converter em contextos proféticos, ao invés de pegar contextos proféticos e transformar em contextos históricos, como muitos fazem. Então, Deus é tão magnífico que Ele planejou um jeito de nos revelar o futuro engrandecendo a Sua Palavra, revelando o futuro somente para nós, somente para aqueles que estudam a Sua Palavra, a totalidade da Sua Palavra, não deixa os profetas de fora, não fica olhando só para um profeta ou para dois ou para três, não fica só cruzando Daniel com o Apocalipse. Foi assim que Deus planejou para Ele engrandecer os seus profetas, o ministério dos profetas que sofreram por Ele no passado. Os profetas sofreram pelo nome do Senhor. Como eu já disse em alguns dos vídeos meus, até o profeta que você acha menos significativo de um só capítulo, Obadias, ali Deus vai estar revelando o anticristo e o seu reino. Tremendo, né? Ok, irmãos? Guarda essas informações no coração, investiga elas, analisa elas e vocês vão confirmar o que eu estou falando. Não esqueça de deixar o gostei no vídeo, compartilha ele. Se você não se inscreveu no canal, aproveita, se inscreve e a gente se vê no próximo vídeo. Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Eu acredito que por não ter a revelação do texto, ele fez isso. tem graça. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto